Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês a minha experiência com a minha chapinha da Hampton, que é da Polishop, aquela chapinha que tem óleo de macadamia e óleo de abacate. Eu espero muito que vocês gostem. Então gente, antes de eu começar a compartilhar com vocês a minha experiência com essa chapinha, eu já peço pra você deixar seu gostei aí embaixo pra mim e se inscreve no canal pra você fazer parte desse grupo de pessoas maravilhosas, que tem só pessoas maravilhosas nesse canal e você não vai perder nenhum vídeo que eu sempre posto aqui, tá bom? Então se inscreve no canal. Então gente, eu comprei a minha chapinha, a Shine Therapy da Hampton, que é aquela da Polishop, que ela é uma chapinha que promete alisar os cabelos, né, que promete ter uma combinação perfeita aí de alisamento dos cabelos e eu resolvi comprar essa chapinha pra ver se é boa. Eu já compartilhei com vocês aqui no canal, meu cabelo é super cacheado, tem alguns vídeos aí no canal com meu cabelo cacheado e eu gosto de chapar meu cabelo. Meu cabelo é cacheado, eu não gosto de fazer progressiva, então eu faço chapinha e escova, escova e chapinha no meu cabelo. E resolvi comprar essa daqui da Polishop pra testar. Essa chapinha, gente, não é uma chapinha barata, é uma chapinha cara, eu achei bem carinha, 350 reais, mas no decorrer do vídeo eu vou falando pra vocês se valeu a pena ou não, né, eu já usei, tô usando. Faz uns 15 dias que eu comprei essa chapinha, é a terceira vez que eu usei e eu vou passar um takezinho, depois colei aqui o que é que ela promete, vou passar um takezinho, um takezinho não, né, um takezão. Vou passar pra vocês no vídeo eu usando ela com o cabelo cacheado, só lavando o cabelo e passando só com o cabelo cacheado e mostrando também pra vocês como que ela se comporta. Eu escovando e chapando o cabelo com ela, só usando a chapinha e depois usando a chapinha e o secador. Então aqui, gente, na caixinha dela fala assim, ó, Shine Therapy, abacate com macadamia, combinação perfeita para os cabelos, controle de temperatura digital, alta temperatura, aqui ela é de 150, 230 graus, isso é muito bom, placas de cerâmicas com vitamina E e revestimento de cerâmica avançado com vitamina E para um cabelo suave e brilhante. Aí aqui atrás, né, ela fala, microcondicionadores ativados pelo calor. A tecnologia inovadora de microcondicionadores da Hemetor contém infusões de agentes de silicone com nanopartículas de cerâmica, além de óleos de abacate, macadamia, fontes naturais de vitaminas. Meu, é muita coisa que isso aqui promete. Os microcondicionadores são ativados em altas temperaturas e deixam o cabelo mais macio, sedoso e hidratado, auxiliando no controle do volume, deixando mais fácil de pentear e com menos quebra. Me chamou a atenção esse menos quebra, né, que geralmente a chapinha quebra bastante o cabelo. Aí fala, placas flutuantes para uma pressão uniforme sobre o cabelo, controle de temperatura, mais uma vez que ela está falando aqui, função tubo para aquecimento mais rápido. Eu gostei disso aqui. Pronta em 15 segundos, desliga automaticamente após 60 minutos, cabo giratório. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que ela fala. Aqui ó, estudos confirmam que o cabelo fica 94% mais macio e sedoso, 88% mais suave, 88% mais liso, 86% mais brilhoso e 82% menos fris. Hemetal Style Therapy, é, Chime Therapy. Aí eu estou olhando só com a caixinha, nem mostrei para vocês, né, ó, a minha chapinha é essa daqui, ó. Já tirei da caixinha, já usei. O cabo dela é um tamanho legal, eu achei. Não é tão grande, mas também não é tão pequeno. É um tamanho satisfatório, eu acho que tem um metro, mais ou menos um metro. E o bom dela é que ela é bivolt, então você pode levar para qualquer lugar, que você não vai se preocupar. É, oposto da escova deles, né, que também deveria ser bivolt. Eu não sei se a nova é, a minha é bem antiga, que eu tenho a escova deles, a escova rotativa. Ela não é bivolt. Já essa chapinha, graças a Deus, é bivolt. Aí tem aqui, ó, o conto. Deixa eu ligar ela aqui na tomada, para mostrar para vocês. Deixa eu achar a tomada aqui para eu ligar. Pronto, gente, eu liguei ela na tomada. Ela também tem, gente, esse controlezinho aqui, ó, de fechar e abrir. Você pode fechar ela tanto quente quanto fria. Ela ocupa menos espaço, assim, né, fechadinha, ó. Ela é verdinha aqui por dentro. Deixa eu ligar. Tem aqui os botões de liga. Mais e menos, ó. Aí tem um visorzinho aqui, que enquanto ele, ele fala no manual, né, enquanto ele não parar de piscar, ela não, é que ela não está pronta ainda. Quando ela parar de piscar, ela está pronta. Como eu li para vocês, eles prometem a função turbo, que é a que eu sempre uso, que eu gosto de quisquente rápido. Então, aperta aqui no maisinho, por 3 segundos, 3 ou 6 segundos, que ela ativa o modo turbo, que ela esquenta super rápido. Em 15 segundos, ela está pronta para usar. O cabo dela é giratório, gente, que é bem legal, para fazer caixas no cabelo. Agora, gente, vamos deixar de blá, 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 e eu vou mostrar para vocês aí, eu usando ela no meu cabelo e o resultado que fica no meu cabelo. E eu vou mostrar para vocês. 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 E eu vou mostrar para vocês.